Salve todo povo cigano, salve todas as caravanas cigano Arruma acampamento, os ciganos vêm aí Eles vendem muito longe pra acampar sua tribo aqui Arruma acampamento, os ciganos vêm aí Eles vendem muito longe pra acampar sua tribo aqui E a caravana vem pelo mundo afora E a caravana vem pelo mundo afora Vlad, Mice e Cana Carmen já chegaram por aqui Quanta luz, quanta energia, faz a tenda reluzir Vlad, Mice e Cana Carmen já chegaram por aqui Quanta luz, quanta energia, faz a tenda reluzir E a caravana vem pelo mundo afora E a caravana vem pelo mundo afora Arruma acampamento, os ciganos vêm aí Eles vêm de muito longe pra acampar sua tribo aqui Arruma acampamento, os ciganos vêm aí Eles vêm de muito longe pra acampar sua tribo aqui E a caravana vem pelo mundo afora E a caravana vem pelo mundo afora Lá de Missicana, Carmen, já chegaram por aqui Quanta luz, quanta energia, faz a tenda reluzir Lá de Missicana, Carmen, já chegaram por aqui Quanta luz, quanta energia, faz a tenda reluzir E a caravana vem pelo mundo afora 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 Arriba com o cigano Cigano, filho do vento Me mostra seu encantamento Traz seu punhal, seu violino Com liberdade Com liberdade a caminhar Carrega grandes mistérios E faz do céu o seu único teto Quem é esse rei justiceiro? É Vladimir É Vladimir É Vladimir esse grande guerreiro Quem é esse rei justiceiro? É Vladimir esse grande guerreiro Cigano, filho do vento Me mostra seu encanto Me mostra seu encantamento Me mostra seu encantamento Me mostra seu encantamento Traz seu punhal, seu violino Com liberdade Com liberdade Com liberdade a caminhar Carrega grandes mistérios E faz do céu o seu único teto Quem é esse rei justiceiro? É Vladimir esse grande guerreiro Quem é esse rei justiceiro? É Vladimir esse grande guerreiro Quem é esse rei justiceiro? É Vladimir, esse grande guerreiro Arriba povo cigano, salve todos os ciganos, salve o cigano Vladimir Cigana linda do olhar feiticeiro Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro Cigana linda do olhar feiticeiro Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro A sua cor ela transmite o amor No seu perfume a alegria de viver Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Cigana linda do olhar feiticeiro Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro Cigana linda do olhar feiticeiro Cigana das rosas vermelhas O seu perfume tem o feitiço de matar o feiticeiro A sua cor ela transmite o feiticeiro Cigana das rosas vermelhas A sua cor ela transmite o amor No seu perfume a alegria de viver Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Oh cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Uma cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Uma cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor Uma cigana linda, oh linda cigana, ciganinha do amor É sulamita, é, é sulamita, é, é sulamita, é, é sulamita, é, é sulamita ou uma cigana de fé É sulamita, é, é sulamita, é, é sulamita uma cigana de fé